E é aí que surge o abstracionismo radical. O cara que fica aluno do livro, não vai trabalhar, não arruma cama, não lava tudo. É curioso porque esses conhecimentos, eles sempre parecem completamente desconectados na nossa cabeça e na nossa vida. O repertório imaginativo do cara é, olha, eu vou ler uma frase de Chester, eu tô aqui, ou o Grenal. É a mistura do Brasil com o Egito. Muito bem, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Tertúlia, o podcast da minha Biblioteca Católica. Hoje, estamos encerrando a primeira temporada deste podcast. Vamos ficar fora do ar por um tempo, espero que você sinta saudades e voltaremos ainda melhores, mas não só voltaremos melhores, como já estamos melhores. Acabamos fechar uma contratação de peso na janela europeia. ao meu lado, direto de Santiago, Thaís Nicolini. Seja bem-vinda, Thaís. Muito bem, muito obrigada, Elton. Uma satisfação enorme estar aqui, muito feliz, muito obrigada. E pra mim é muito feliz mesmo, porque agora o Júnior Vulcan não está mais do meu lado. O problema é que está de frente agora, esse é o problema. Isso é um problema. Júnior Vulcan, seja bem-vindo. Valeu, cara, estamos aí sempre juntos, não tem o que fazer, né? Isso aí. Faz parte do trabalho. Mas, apesar de termos você aqui, ao seu lado temos, graças a Deus, com muita alegria, Taiguara Fernandes, advogado, professor, analista político, dedica sua vida aos estudos há mais de 15 anos e autor de vários cursos, incluindo o direito como ele é e a arte do estudo. Seja bem-vindo, Taiguara, é um grande prazer te ter aqui. Valeu, Elton. E muito obrigado, e Júnior também. Todo mundo aqui na minha Biblioteca Católica, o Taís, está aqui presente neste ambiente. Pra mim, está sendo um momento muito bom e espero que a gente tenha uma conversa aí legal. Eu também, com certeza teremos, cara. Olha, hoje nós vamos falar sobre vida de estudos e pra gente começar essa conversa, primeiro de tudo, Taiguara, por favor, conte um pouquinho de você, se apresente aí pra nós, pra quem não te conhece, contar um pouquinho da sua vida, pode apresentar o teu curso, os teus cursos, contar um pouquinho e daí a gente entra no tema de estudos depois disso. Beleza. Bom, eu tinha dito a você lá fora, eu tenho uma dificuldade tremenda de me apresentar. Eu disse me apresenta aí, porque eu não consigo, eu não consigo. Mas, enfim, já que me colocaram... Só conta um pouquinho da história. Já que me colocaram nessa situação. Contaram uma história poética. Contaram uma história investida no discurso poético, né? Ah, eu... Meu nome é Taiguara. Eu venho lá da Paraíba, do estado da Paraíba, no Nordeste, na cidade de Campina Grande, que é conhecida como a cidade do maior São João do mundo. Eu tenho que fazer propaganda da minha cidade. Ou como centro de irradiação cósmica universal. Esse é um dado importante. Esse é um dado importante. É um atributo essencial do nosso centro urbano. E, como você falou aí, já faz algum tempo que eu estou nesse negócio de estudos, né? E, especialmente, pela influência que teve sobre a minha vida o professor Olavo de Carvalho. Então, basicamente, a minha vida de estudos, se eu for poder contar a história da minha vida de estudos, ela começou por causa do impacto que a personalidade de Olavo de Carvalho teve sobre mim. Por volta do ano de 2005, então, já faz um pouco mais de 15 anos, por volta do ano de 2005, 2004, 2005, eu tive uma experiência de conversão. Eu sempre fui católico, batizado na Igreja Católica. Mas, como muitos da minha geração, nasci nos anos 90, no ano de 91. Então, como muitos da minha geração, a gente não teve uma catequese boa, a gente não sabia direito o que era a fé católica. Então, basicamente, naquele período de adolescência ali, eu estava recebendo todos os influxos de várias ideias que a gente recebe na escola e nem todas são boas. Mas, eu tive... Foi o ano de 2004 que fez uma modificação na minha concepção. Porque, naquele ano, foi lançado o filme A Paixão de Cristo, do Mel Gibson. E eu fiquei interessantíssimo assistir o filme. Nem podia, porque ele era proibido para a minha idade. Mas, eu consegui entrar na sala de cinema e eu assisti aquele filme três, quatro vezes no cinema. Consegui burlar as regras quatro vezes. É um verdadeiro brasileiro. E depois, por isso, eu me tornei advogado. Foi uma experiência existencial para mim. Cuidado com os advogados, eles são os que melhores quebram as regras a favor deles próprios. E aí, aquilo ali, eu saí daquele filme, acabei de chorar, eu saí daquele filme pensando uma coisa. Se Deus fez isso por mim, eu tenho que fazer alguma coisa por Ele. Eu tenho que fazer alguma coisa por Ele. Eu não posso simplesmente olhar tudo isso, ter essa experiência, saber que Ele fez aquilo por mim, e não agir de forma que meus talentos sejam utilizados para Ele. Claro que não foi com essa formulação. Mas foi esse o pensamento que me veio. E eu pensei, o que é que Deus me deu de especial? E eu já sabia, pela minha própria vivência na escola, que o que Deus tinha me dado, que eu considerava especial, era a minha facilidade de aprender as coisas. Eu era o aluno mais conversador da sala de aula, porque eu pegava o negócio muito rápido. E depois eu ia atrapalhar a vida dos outros. depois eu ia só conversar, porque eu não tinha mais interesse de estar assistindo a aula. Exato. Era muito conversador. Então eu disse, é isso aqui que Deus me deu como um talento, e é isso aqui que eu vou usar para Ele. Então eu vou começar a estudar. E aí Deus colocou na minha vida, naquele momento, dois pontos aconteceram no mesmo tempo. Porque houve essa experiência religiosa que me fez buscar utilizar o talento para Deus e, portanto, dar as razões da própria fé e, imediatamente, eu entro em contato também. Eu descubro o professor Olavo de Carvalho por textos na internet. E eu começo a devorar aquilo ali. Porque Olavo, naquele momento, era a pessoa que dava a melhor formulação racional para o que o que você precisava defender. E aí eu devorei tudo o que eu encontrei de Olavo, devorei vários artigos dele, fui catando apostila na internet. Naquele tempo, eu costumo dizer que a gente, pessoal que veio da mesma geração que eu, pessoal Olavete da mesma geração que eu, desbravou a selva, porque não tinha livro, não tinha nada, saía pegando tudo. E aí, disso aí foi que surgiu a minha vida de estudos. E passou um tempo, eu comecei a ter contato com o próprio professor Olavo, me tornei aluno dele, de fato, e foi o que modelou a minha vida intelectual e é a pessoa que eu realmente devo a minha descoberta o caminho na verdade. E foi daí que surgiu a coisa. Enfim, e dos assuntos que não importam, eu sou advogado e trabalho com a área que quase ninguém imagina que existe, direito do petróleo. Pouca gente sabe que eu advogo com isso, eu também não falo muito porque é uma área muito técnica. E eu advogo com isso e tenho aí feito esse trabalho atualmente nas redes sociais e em outros lugares de tentar dar também um pouco da compreensão do que eu penso, do que o professor Olavo me ensinou, mas também do que eu fui descobrindo a partir dos estudos que eu mesmo fiz à luz do que ele apontava. Olavo é uma personalidade que ele irradia, ele não fechava. Há uma diferença entre nós chamamos ele de professor, mas há uma diferença entre o mero professor e o mestre. O professor ele 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 ensina, mas em alguns momentos pode ser que ele lhe feche naquilo ali. Enquanto que o mestre ele é o professor que vai muito mais além. Ele lhe dá os elementos e abre um espaço para que você mesmo caminhe. Olavo fazia isso por nós. então eu comecei a fazer um trabalho também de tentar mostrar um pouco do que eu aprendi a partir dele. E é por isso aí que nós estamos aqui. Que legal, incrível aí. Eu até fiquei curioso, Thaís, professora, como você enxerga isso daí desse lado que ele acabou de falar, Thaís? Só porque eu acho essa diferença fundamental mesmo. Sim, eu acho que é exatamente aquilo que o Thaiguara traz. Porque quando a gente dá aula a gente vai percebendo que a gente não pode ser apenas aquele emissor do conhecimento e o aluno vai ser o simples receptor. Porque o conhecimento que a gente de certa forma ensina nas aulas ele vai encontrar uma biografia também. Ele vai encontrar uma pessoa que vai imprimir a sua personalidade também naquilo que ela está absorvendo de conhecimento. E o grande mistério da educação é justamente isso. Que a gente estuda com alguém, a gente tem os nossos mestres, elege os nossos mestres, estuda com essas pessoas e vai descobrir diversas coisas e isso tem que nos abrir um horizonte mesmo para que a gente depois faça outras descobertas ainda. E esse é um caminho, digamos, inesgotável. O professor foi até um certo ponto e aí aquele que estuda com ele absorve aquele conhecimento e precisa ir além daquele conhecimento. Então, é sempre aquela visão de que a missão do professor realmente se cumpre quando os alunos de certa forma se tornam melhores, com aspas, porque não é uma questão exatamente de comparação. mas que os alunos tenham uma absorção e vão além e descobram outras coisas e acho que o caminho dos estudos ele é um pouco assim, ele é um desbravar que ele é infinito. A gente encontra alguém que conhece muito, a gente ao mesmo tempo que olha e admira aquela pessoa e pensa, nossa, eu nunca vou saber tudo o que essa pessoa sabe. Esse é um sentimento que percorre o pensamento do aluno. Nossa, eu admiro tanto essa pessoa, eu nunca vou saber tudo o que ela sabe, ela sabe muito. só que é uma vida inteira dedicada, não é só um período curto de tempo, é uma vida que está ali impressa no professor que a gente escuta, seja o professor Olavo, seja os outros mestres que a gente escolhe. E aí a gente vai seguindo na vida de estudos e percebe que é o caminho e é a vivência daquele conhecimento, daquelas coisas que a gente estuda na nossa vida e com a nossa personalidade, com aquilo que a gente tem da nossa própria história, das nossas próprias circunstâncias, que vai fazer com que saia algo novo, com que se crie um conhecimento novo a partir daquilo. E acho que essa é uma das coisas mais fantásticas de pensar o caminho dos estudos e o caminho do ensino. Isso faz pensar que o caminho dos estudos é um caminho muitas vezes penoso, mas ele é recompensador demais. Muito recompensador. Então, para a gente entender o que é o caminho, o que é a vida dos estudos, o que é isso? A gente confunde vida intelectual, vida de estudos, eu tenho que estudar mesmo? Muita gente para, sai da faculdade, acabou, né? Já estudei o que tinha que estudar, isso aí. O que é isso? O que é a vida de estudos? A vida de estudos é você sentar na mesa com o logos divino. Isso é a vida de estudos. É você ter um encontro pessoal com a verdade encarnada, com Cristo. O verbo encarnado é a razão divina que assume a natureza humana e ao assumir a natureza humana ela faz o caminho de que a sabedoria ela está concretamente na nossa vida. Está concretamente nesse mundo. Esse é o é o grande eixo pelo qual toda a vida de estudos deve ser interpretada. E por que eu digo isso? Parece uma coisa muito teológica, talvez, é muito abstrata ou algo do tipo, mas não é, pelo contrário, isso aqui é o que dá realmente concretude a uma vida de estudos que não se torne fetiche. Porque o grande problema que nós temos hoje, nós conversávamos sobre isso mais cedo, é que as pessoas começaram a ver essa coisa de vida intelectual como um fetiche. Como um fetiche. Ou seja, você vai seguir algum conjunto de regrinhas, você vai citar alguns autores de cabeça, quem sabe algumas frases, e você vai expor todos os livros que você lê e tudo mais, mas aquilo não tem nenhuma razão existencial. aquilo não tem nenhuma influência real sobre o seu modo de vida e sobre a forma como você próprio encontra a verdade e conserva essa verdade que você encontrou. Na verdade, você apenas está utilizando aquilo ali como um adorno, como um brochezinho que você bota aqui na lapela do paletói e diz, eu sou muito inteligente, porque eu sei isso, sei isso, sei isso, uniforme de general, com aquelas bandeirinhas todas aqui para mostrar as condecorações que o cara tem. Então, a gente não pode deixar a vida intelectual se tornar isso. E eu percebo que esse é um dos grandes problemas que nós temos hoje. Todo movimento cultural, ele começa, o professor Olavo nos mostrava isso, ele começa com um grupo de pessoas pequeno, que vai discutindo, vai conversando, se conhecem, discutem seus temas de estudo, cada um vai estudando uma coisa, mas eles conversam sobre aquilo ali. E assim inicia um movimento que vai se expandindo, se expandindo, vão surgindo outras células, vão surgindo outros grupos. Na época que eu comecei a estudar com o Olavo, eu consegui ser amigo de Olavo no Orkut, no Facebook. Mandar um depoimento para o Olavo. É, não, Olavo tinha o quê? Tinha 3 mil amigos no Facebook, eu consegui ser amigo do Olavo no Facebook, você veja como a coisa era reduzida. E foi menor do que isso antes. Mas todo movimento cultural começa assim e quando ele vai se expandindo, de certa forma, é como se fosse uma pedra que cai na água, um espelho d'água. Então, você vê que as ondas vão se expandindo. No centro, elas estão mais fortes e na borda estão mais rarefeitas, estão mais fracas. E os movimentos culturais são exatamente dessa forma. Começa com aquele núcleo ali muito ciente do que tem de fazer, do dever que tem porque encontraram ali uma razão de verdade e mudam inclusive a sua existência em torno daquilo ali. Eu relatei há pouco, uma experiência de conversão que levou a uma vida de estudos. Então, a pessoa muda o seu modo de ser por causa daquilo ali, mas à medida que esse movimento vai se expandindo, ele corre o risco de perder-se nas camadas mais superficiais da coisa. É como a onda que se torna fraca lá no final. E aí, na superficialidade, isso aí se torna apenas um selo, um selo que a pessoa expõe. E esse é o risco que nós corremos hoje. Quando o professor Olavo faleceu esse ano, no início desse ano, eu conversava com alguns amigos que são dessa mesma geração de alunos que eu, pessoas que eu conheço há 15 anos também, e nós compartilhávamos essa dificuldade. E essa foi uma das coisas que eu conversei com o próprio professor Olavo. Eu falei para ele um dia, nós estávamos tendo uma reunião sobre alguns pontos da obra dele e eu apresentei uma divisão da obra dele em eixos, que eram eixos filosóficos, eixos temáticos que ele tratava. A obra de Olavo não é um sistema, a obra de Olavo são eixos de temas que ele tratou sobre tudo, porque Olavo é como se fosse um pensador tampão, quer dizer, tem um buraco civilizacional tremendo, aí Deus suscita um cara que tapa aquele buraco inteiro, então ele meio que abriu espaço para tudo aquilo ali. E um dia eu estava conversando com ele sobre as gerações de alunos, e aí eu falei que aparentemente parece que os alunos de Olavo até o momento da sua morte são três gerações, uma geração de quando ele estava no Brasil, que é algo mais reduzido, era um pessoal que teve aulas pessoais com ele, e os temas de Olavo também eram temas ainda em germe naquele momento, ele estava desenvolvendo as coisas, então nós temos essa geração de alunos. Depois há a geração de alunos quando ele foi para os Estados Unidos, e aí ele começa o COF, aí é uma segunda geração de alunos, que é a de que eu faço parte, então essa geração aqui, ele quis colocar um movimento intelectual e cultural em andamento, o que conseguiu fazer, o que conseguiu fazer. E tem uma terceira geração de alunos, qual é essa terceira geração de alunos? Essa é uma camada que é um pouco mais superficial, e a gente precisa começar, é uma coisa que eu falo para eles, para alguns desses alunos, vocês têm que começar a vir para cá, para estudar coisas de fato. Essa camada aqui é a camada que acostumou-se a ver o Olavo do Facebook, o Olavo que fazia os comentários do dia, que escrevia as notinhas do dia, especialmente esse é o pessoal pós-2013, porque o Brasil em 2013 experimentou uma grande efervescência no espectro político, houve aquelas manifestações todas em 2013 e depois daquilo ali as pessoas disseram não dá para a gente ficar mais nesse em cima do muro como acontece no Brasil sempre, a gente tem que ser de direita ou de esquerda. E o pessoal que queria ser contra o que estava aí e o que era que estava aí naquele momento era a esquerda então queria ser direita e quem era que dava a formulação do argumento racional era o Olavo então todo mundo caiu no Olavo e todo mundo disse esse cara aqui fala tudo que eu quero fala tudo que eu entendo então é isso aqui que eu quero só que no momento em que você busca apenas uma formulação discursiva você perde todo o raciocínio e todo o elemento existencial concreto que levou aquela formulação discursiva daí que isso aí fica apenas na camada superficial então você tem pessoas que confundem completamente os conceitos da coisa porque não tem uma vida intelectual baseada na existência concreta que é o que Olavo nos ensinou a fazer desde o início das suas aulas por exemplo o pessoal que fala de ocupação de espaços a galera acha que a ocupação de espaços é eu vou me candidatar vou me eleger eu vou virar deputado eu estou ocupando espaços não é isso então se você não tem essa essa concretude existencial daquilo que você estuda não está servindo de nada é apenas um fetiche para você sustentar e para você expor e você vai se tornar meramente um acadêmico mais chique com temas diferentes livros diferentes acho que uma pergunta que pode surgir na cabeça de alguém aqui é o que o que é isso o como que eu faço para ter uma concretude existencial do meu estudo porque a princípio me parece o princípio que eu tenho que estudar a gente percebe que tem alguma coisa que nos incomoda pode falar disso daqui a pouco alguma coisa me chama a conhecer algo a mais e aí eu começo a ler sei lá estudar vou pegar um curso um vídeo no youtube caio no instagram de alguém que ensina alguma coisa e acho que a primeira virada de chave eu vou falar pela minha experiência é pô isso aqui que esse cara está falando não faz sentido parece verdade isso aqui mas como é que eu transfiro isso que é uma coisa abstrata teórica que parece verdade para a minha existência tem talvez seja uma pergunta um pouco complexa mas tem alguma coisa que dá para elucidar nesse sentido sim esse trabalho aí que você está se referindo é a é a atividade concreta de uma virtude que nós chamamos de prudência isso aí é o que a prudência faz nós não temos como separar aquilo que nós conhecemos a copa não é uma cervejinha nós não nós não temos como separar aquilo que nós conhecemos daquilo que nós vivemos porque o conhecimento ele começa a partir dos dados sensíveis isso aí Aristóteles já nos dizia surge do espanto da admiração diante daquilo que os sentidos captam então diante da criação nós começamos a conhecer então os dados sensíveis ingressam através dos nossos olhos nosso ouvido nosso nariz nossos sentidos eles formam nos sentidos internos da nossa alma quais são os sentidos internos a memória e a fantasia então a imaginação formam uma imagem na memória que é o que nós começamos a trabalhar essa imagem na memória se chama fantasma e a imaginação ela consegue colher os fantasmas que entraram através dos nossos sentidos e ela consegue trabalhar aquilo ali processar juntar e etc em cima disso é que a inteligência vai agir em cima disso é que a inteligência vai tentar compreender as formas que nós chamamos filosoficamente e vão surgir os conceitos das coisas então perceba o conceito é o último ponto do caminho é onde você vai chegar o conhecimento não começa através de conceitos abstratos é o contrário hoje em dia todo mundo faz exatamente o inverso todo mundo quer começar a conhecer através dos conceitos abstratos então como é que eu vou entender filosofia vou pegar aqui um manual e vou ler o manual capa a capa da primeira a última página e vou decorar aquilo ali e pronto aprender filosofia e todo mundo acha que pode fazer dessa forma pense no meu âmbito de trabalho por exemplo o judiciário o meio jurídico acredita que o direito ele deve ser aprendido numa perspectiva unicamente manualística então você vai pegar lá o manual do concurseiro você vai fazer um concurso e pronto você está apto a realizar ali aquilo que se propõe mas e onde entra a justiça que é uma coisa muito específica uma virtude isso aí não se aprende moral não se aprende com o manual do concurso então a coisa não começa pelo conceito abstrato o conceito está lá no fim antes você tem que a experiência concreta existencial e aí quando se pergunta como é que eu trago aquilo que eu estudo para a minha vida é o contrário você tem que levar a sua vida para o seu estudo aquilo que eu estudo para a minha vida é aquilo que a vida me leva a estudar todas as pessoas tem as suas o que eu chamo de questões existenciais todo mundo tem as suas questões que quer aprender e que quer responder por exemplo uma questão existencial para mim que levou boa parte do meu trabalho nos meus estudos é sobre a origem do poder eu sempre fiquei me perguntando desde que eu comecei a estudar porque umas pessoas mandam nas outras porque eu via eu via e talvez isso venha da minha própria experiência de conversão que foi ver uma foi ver uma representação da paixão ou seja um rei que está sendo submetido a uma condenação injusta por um poder político então por que umas pessoas mandam nas outras isso aí virou uma questão existencial para mim eu fui atrás de responder esse negócio daí veio meu estudo de política meu estudo de direito e todas essas questões que envolvem filosofia moral e tudo mais as coisas vão abrindo-se como uma exatamente vão criando galhos então todas as pessoas tem suas questões existenciais o que nós temos de recuperar é a capacidade de descobrir essas questões existenciais um jeito de fazer isso é começar o que o professor Olavo chama de mapa da ignorância começa a mapear todas as questões literalmente você pega uma folha e começa a escrever de onde vem o poder o que é o poder porque nós somos uma das outras esse é um jeito que dá para começar eu comecei a fazer isso depois que eu vi o curso de auto-educação do professor Olavo parecia fazer um tem um monte de coisa que eu quero perguntar e aí ele está falando vai ter muita coisa que vai perguntar na sua vida que você nunca vai responder exatamente muitas muitas questões exatamente e não só o mapa da ignorância quer dizer eu discernir o que eu não sei mas também realizar aquilo que Eric Weiglin chama da anamnese e que Olavo vai propor sempre o que é a anamnese nós falávamos agora o conhecimento começa através dos dados sensíveis em algum momento você começou a coletar esses dados sensíveis e guardá-los na memória em algum momento da sua vida então você tem que tentar buscar quais são as suas primeiras memórias porque essas primeiras memórias são os primeiros dados sensíveis com os quais você contou para conhecer todas as outras coisas todas as outras coisas e tanto Weiglin quanto Olavo vão dizer você tem que buscar a origem das suas ideias a origem daquilo que você acredita as pessoas acreditam em coisas e não sabem nem por que estão acreditando elas simplesmente estão anunciando aí frases crenças não eu acredito que o mercado tem de ser livre porque você acredita nisso ouviu achou legal ouviu achou massa está entendendo então não achou massa de onde eu venho é compreensível massa massa você aqui no sul aqui massa é massa é massa é massa é macarrão não não massa é legal então macarrão é massa também macarrão é massa então você tem que fazer a busca das suas memórias né anamnese pra você entender de onde é que as suas questões existenciais estão vindo e o outro ponto que aí Olavo indicava muito acabou se tornando famoso por isso é a experiência diante da morte né porque a morte você pode ser ateu agnóstico relativista o que quer que seja mas tem uma realidade que não é relativa pra você é que você vai morrer né essa daí não é relativa essa é bem absoluta de um jeito ou de outro você vai morrer então a morte sempre foi esse ponto de contato com a realidade crua imutável porque não vai ter não vai ter volta entendeu é só nosso senhor Jesus Cristo que vai providenciar isso porque porque ele é o logos então a verdade é que ressuscita de forma que se colocar diante da morte vai provocar exatamente essa descoberta da questão existencial né e é por isso que ele indicava o necrológico isso é você se imaginar no momento da sua morte quem você quer ser na hora de morrer tem 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 uma coisa que eu tava pensando aqui ele puxou a questão da morte e eu vi o gancho que é é o seguinte é é muito difícil pras pessoas é encontrarem o que elas querem estudar porque a percepção que a gente tem bem nítida é que as pessoas estão perdidas então elas não conseguem nem fazer o mapa porque elas estão confusas no primeiro momento e bom elas ninguém fala pra elas hoje graças a Deus tem várias pessoas e vários alunos do professor Olavo e alunos de outros professores que fazem esse movimento e que bom esclarece isso mas como é um problema de finalidade ou seja as pessoas elas não entendem qual é o fim delas e a gente vive num tipo de sociedade que não apresenta o fim das coisas ou seja o tipo de cultura que a gente tem é uma cultura que lida com a morte de um jeito que as culturas antigas não faziam sim a morte era presente ela fazia parte isso dos símbolos dos ritos das pessoas morrer era uma realidade para os gregos para os egípcios todo mundo sabia né o que era a realidade da morte e hoje o nível parasitário que a cultura da morte conseguiu imprimir numa cultura cristã em decadência porque a cultura cristã é a que melhor sabe lidar com a morte certo porque ela ressignifica ela e ela transcende a morte principalmente pelo poder da ressurreição de Cristo e da fé nessa ressurreição agora quando você tem um tipo de cultura que olha para a morte com esperança com temor obviamente mas com esperança e aí você vai retirando o máximo de elementos que te fazem ter contato com esse tipo de cultura mas não dá para ela uma experiência de morte você vai dopando ela certo obviamente você perde a direção final você perde o choque é tipo assim a guerra dá o choque então quando vem a guerra no meio dessa cultura as pessoas ficam extremamente apavoradas espantadas quando acontece algo nesse sentido elas se suicidam antes da guerra matar e assim a própria questão assustadora a maior prova a verdade assustadora a maior prova disso foi a pandemia sim as pessoas redescobriram que morriam isso aí e é uma coisa assim espantosa que as pessoas elas não lidam mais com a morte e o fato de você não lidar com a morte você não lida com o fim se você não lida com o fim e a cultura não te imprime ela não te passa de qualquer modo o fim para que você vai estudar que não seja para passar num concurso para ganhar mais dinheiro para ganhar dinheiro pois é todo utilitário é utilitário e é aquela pergunta do Santo Tomás o que move o homem o vinho as mulheres ou a verdade ou seja o que de fato vai mover o homem o vinho tem uns que aqui é energético o cocão então assim eu acho que esse problema de finalidade ele é bem real porque as pessoas elas não sabem para que estão estudando e geralmente a pessoa que está estudando ela está estudando porque se converteu ou ela se converte estudando exato esse é o meu caso então isso acaba porque quando ela começa a estudar ela começa a ver que tem que ter um fim não faz sentido primeiro que não faz sentido não ter início depois não faz sentido não ter fim as coisas e segundo é quando ela foi o meu caso se depara qual é o meu fim e daí ela entra em crise ou seja caramba para que eu vim para cá por que a minha vida existe e aí ela encontra Deus que é a verdade com V maiúsculo aí bom daí ela começa a querer estudar porque Deus ele 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 vai te atraindo e porque ele é a beleza ele é a verdade etc então pelo fato da gente viver e é só perpassar como é que a vida das pessoas assim a gente nasce numa família a gente quase nunca vai em enterro assim quando é menor não tem realidade o projeto ele está numa civilização que as pessoas podem viver a vida inteira sem ter visto ninguém morrer é porque na hora na hora que alguém vai morrer levar a pessoa para dentro do hospital interna lá dentro ninguém vê depois já vê o morto dentro do caixão e pronto você vai para a escola e aí os professores em geral eles não te passam um conhecimento eles tentam fazendo Sócrates se remexer no túmulo tirar um conhecimento de você que não existe certo então assim é uma maiúdica ao reverso assim uma coisa muito louca tipo do nada tem que vir alguma coisa uma coisa absurda e se ainda fosse um movimento filosófico faria sentido mas a escola hoje ela te priva de pensar as coisas que você poderia pensar por conta e ter acesso a pensadores mas ela te põe coisas que você precisa de dados de informação de informação para pensar sobre isso daí então você senta lá na aula e vai discutir sobre o problema do aborto isso não tem informação nenhuma na verdade a própria questão do aborto banaliza a morte isso é uma outra questão que bom morrer assim o que é o tipo de cultura que faz isso com uma vida significa que ela não tem dimensão nenhuma do que a morte então e aí você vai na escola e ninguém te faz parar para pensar e os professores de humanas que deveriam ser as pessoas mais te promovem a isso mas eu completamente assim utilitários utilitários ou meio maluco eu lembro do meu professor de sociologia ele tinha um rabo de cavalo e um bigode e ele ia no invernão sempre de sandália ele estava sempre de sandália e ele ficava olhando a mão dos alunos lá fazendo previsões e tipo isso para mim no meu imaginário era humanas entendeu era isso são as desumanas um cara meio maconheiro um cara meio maluco meio esotérico meio age meio doido mesmo ou tem outro extremo que são os muito políticos também que aí pegam a educação e transformam aquilo numa panfletagem total e bom tudo isso tem outros problemas que estão por trás mas assim você passa essa vida você é formado só para passar no vestibular certo você tem que fazer faculdade porque você escutou que tem que estudar na sua casa o importante é estudar estudar significa a nota boa e passar então o fim disso aí termina a faculdade e aí o cara não sabe o que faz e aí o problema que a gente tem porque assim tem também tem uma outra questão que eu vi o Thaygora falando que é o seguinte eu sei que as coisas estão conectadas mas era um exemplo que eu gostava de fazer com os meus alunos uma coisa é a vida de estudos no sentido de que você tem que estudar e você tem que estudar é meio que inescapável isso não tem como você viver sem estudar não dá hoje nesse tipo de sociedade não dá porque é muita informação é muita coisa você não tem uma cultura sólida outra coisa é a vida intelectual séria real que é uma coisa meio ligada à vocação mesmo da pessoa é uma coisa que o cara não consegue não fazer aquilo se ele não faz aquilo aquilo incomoda ele aquilo entristece ele aquilo parece que está acabando com ele então as pessoas acham que todo mundo tem que ter a vida intelectual e acabam transformando a vida intelectual também num fetiche como o Taguardo está falando ou seja na verdade o que ela está fazendo ali é uma vida de estudos básica mas ela acha que aquilo é porque o que ela pensa quando ela vê um cara desses ela só pensa na aparência naquilo que está aparecendo mesmo para ela ela não consegue ver o que está movendo aquele cara não é o status não é o poder não é o dinheiro e não quer dizer que o cara não possa ganhar status poder e dinheiro mas o que está movendo o cara mesmo é a verdade e esse conceito de verdade ele é chave numa vida de estudos e principalmente numa vida intelectual se é que a gente pode dividir isso porque assim o cara vai pensar pô então quer dizer que eu tenho que ser um cara que filosofa que tem que buscar essas coisas em algum grau eu acredito que sim acredito que todas as pessoas deveriam pensar nas causas das coisas certo especialmente se você quer construir uma família você vai ter filhos e só o exemplo não educa porque o que a gente mais tem hoje em dia são pais católicos que os filhos crescem e dizem ué mas eu fiz de tudo deu o exemplo não sei o que e deu tudo errado e o cara cresceu ele tá desse tipo porque não é só o exemplo você tem a questão do ensino e o cristianismo tá vinculado ao ensino exato é uma coisa implícita agora quando a gente vai olhar assim a vida intelectual como o padre certilhonge né assim certilhonge certilhonge o cara morou na França o cara sabe certilhonge então essa vida intelectual ela é uma parcela dessa massa aí de pessoas que querem estudar mas ela não é uma divisão é graus ou seja existem pessoas que bom Deus olhou pra elas e disse cara vai ser inteligente acabou Deus olhou pra elas cara vai ser esforçado mas acho que esse ponto esse ponto em relação à verdade ele é chave porque a gente vê por exemplo não só no meio de vida intelectual ao qual nós nos referimos assim que tem despertado muitos anos pra cá mas na vida de qualquer pessoa assim qualquer pessoa ela vai pra escola ela estuda algumas coisas talvez ela chegue no ensino universitário ela vai estudar outras coisas vai aprender outras coisas só que é curioso porque esses conhecimentos eles sempre parecem completamente desconectados na nossa cabeça e na nossa vida existe uma desconexão total assim tá então eu tô aprendendo sei lá matemática portuguesa e alguma coisa mas não sei exatamente pra que aí depois eu chego na universidade e aprendo algumas coisas e aí qualquer universitário passa pela crise da teoria e da prática né que é tá eu fiz 30 disciplinas mas e agora como é que eu vou aplicar isso na profissão e parece que é um abismo total vira Uber daí é então é no caso dos engenheiros já deixo a dica soluções e aí e é uma desconexão que parece que ela assim o problema tá na educação também nos métodos enfim que são completamente problemáticos e se a gente for pensar nisso a gente nunca mais sai daqui mas acho que também é essa concepção anterior assim de fato de que quando a gente pensa o estudo completo assim a vida como um todo né a gente vive para contemplar a verdade digamos que é o fim último da nossa vida como um todo assim também né vivo todos os dias e tenho minha família e tenho tudo que eu faço enfim para isso também né mas quando a gente aplica isso a vida de estudos ou aquilo que a gente estuda seja nessa concepção mais filosófica ou não ou seja algo muito prático eu estou estudando sei lá engenharia de produção e aí nesse estudo aí eu também consigo contemplar a verdade é uma chave que ela meio que conecta todas as outras coisas ela é de fato o centro que vai fazer essa conexão total né e é o centro que também vai ajudar nessa aplicabilidade que a gente falava antes né e eu fiquei pensando em escutando vocês assim é o quanto nesse ponto é para chegar a essa aplicabilidade ou essa visão ou essa ou esse estudo que é mais abstrato e mais filosófico o quanto a gente precisa regredir assim um pouco dar uns passos atrás assim e pensar que às vezes a gente pode recorrer ainda a faculdade da fantasia para nos dar um arcabouço de dar uma envergadura assim para que a gente tenha de fato capacidade de abstrair determinadas coisas por exemplos concretos e aí acho que nesse ponto a literatura sempre vai ser fundamental que é algo que a gente tem como um abismo assim na educação brasileira mas mundial também mas brasileira que é o nosso chão assim né de faltar coisas assim símbolos básicos a gente tem uma carência simbólica e uma carência literária muito grande e isso é um dos fatos que também inibe assim a nossa capacidade de conectar as coisas na nossa cabeça de abstrair de fazer grandes reflexões então às vezes quando a gente está começando esse caminho eu acho que é muito difícil a gente pensar né eu não vou pegar Aristóteles para ler de primeira se eu estou começando esse caminho eu não vou pegar Platão para ler de primeira eu preciso dar uns passos atrás e tentar compreender a vida humana através de alguns exemplos concretos acho que esse é um ponto que pode ser muito essencial nesse início de caminho assim né então eu consigo enxergar já te dou a palavra mas eu consigo enxergar os exemplos concretos assim e aí a partir desses exemplos concretos eu vou pensar em coisas abstratas mas a partir daquela concretude acho que isso nos ajuda a colocar um pouco de carne nessas reflexões né então ah eu estou lendo a Odisseia e tá pensei num livro um pouco complexo mas enfim estou lendo a Odisseia e aí eu vejo a história do Odisseu e tal e tudo que ele faz ele passa pela sereza ele mata o gigante não sei o que ele chega em Ítaca ele tem um destino então ele faz toda uma jornada para chegar no destino que é Ítaca e em Ítaca ele ainda chega e tem mais um obstáculo para lutar lá ele precisa ser astuto precisa recorrer a suas artimanhas aí para conseguir de fato tirar os invasores lá da casa dele enfim e aí a partir desse exemplo a gente consegue vislumbrar de certa forma o caminho da própria vida humana a vida humana como uma jornada então pá esse livro já me ajudou a enxergar isso a vida humana como uma odisseia como uma odisseia para chegar em Ítaca todo mundo tem que chegar em Ítaca a gente está no caminho para isso esse é o fim mas eu posso fazer essa reflexão não necessariamente como vou acabar chegando nos conceitos abstratos mas a partir de um exemplo concreto e aí a gente pode descer um pouco o degrau e pensar sei lá vou ler Machado pensar em alguma coisa brasileira vou ler Machado e eu leio Machado e eu leio Dom Casmurro e eu me deparo com um sujeito que é um covarde total covarde em decisões covarde em todas as outras coisas insincero completamente com vários aspectos e aí a gente consegue perceber bom acho que a vida de estudos também ela nos ajuda a se deparar com esses exemplos e fazer um processo mimético assim puxando um pouco o Aristóteles a gente faz um processo mimético do tipo tá eu li essa história essa história me dá esse arcabouço e aí eu consigo a partir disso pensar na minha própria vida eu consigo fazer uma conexão um pouco mais direta ao invés de eu ficar pensando no abstrato assim então talvez seja um degrau que quando a gente pensa em vida de estudos ele nos ajuda a conectar as coisas né então a gente conecta as coisas por ali contempla a verdade e aí a partir disso contempla a nossa vida também coloca a nossa vida diante da verdade e aí as coisas começam a fazer muito mais sentido não importa aquilo que a gente está estudando seja um caminho sério de educação mesmo pessoal de estudo da fé que é essencialíssimo assim né seja nesse caminho ou seja em algo mais prático porque eu acho que uma coisa que a gente também pode pensar é que essa vida de estudos ela também passa pelo nosso estudo prático profissional digamos né aquilo que a gente faz como que eu posso melhorar aquilo que eu faço estudando aquilo que eu faço aí eu vou melhorar aquilo que eu faço né exato e e justamente isso não está desconectado não é uma vida de estudos completamente separada embora tenha essa diferença né tá a vida de estudos vida intelectual e o que que é isso o que que é aquilo mas existe um fio de conexão entre elas né e e que se dá pela verdade né a chave que conecta tudo Junior eu ia falar eu ia falar que esse negócio da literatura que tu falou pro brasileiro é uma espécie de desintoxicação das imagens que ele tem certo na cabeça dele certo porque assim você fala é a palavra sei lá ancheta qual a imagem que vem na cabeça das pessoas um colégio com esse nome né não sei um colégio com esse nome você fala machado camões agora tu fala globo qual a imagem que tu tem né cara esse dia nós estávamos aqui na sede brincando porque o o Elton raspou a cabeça aí eu raspei a cabeça ontem não tem como a gente estar brincando desses dias mas nós estávamos falando antes dele raspar a cabeça do episódio da Carolina Dickman no Laços de Família raspando a cabeça sim é isso que ele confiesse nesse nível de tristeza que ele chorasse quando estivesse tirando fora é essa imagem que está ligada a talvez milhões de pessoas é a imagem é uma coisa assim muito importante porque é com ela que você vai começar a como você dizia Thais a fazer as conexões necessárias né e daí que a questão do estudo pra que serve o nosso intelecto né pra que ele serve ele não serve pra você alienar-se né pra você imaginar que está vivendo em um outro mundo que não que você vive não ele serve pra você conhecer exatamente aquilo que está no seu mundo não é é e as realidades do mundo às vezes nos impulsionam nós falávamos da prudência antes e acabei esquecendo de fechar isso aí mas a prudência a virtude da prudência ela é justamente a a investigação da situação concreta à luz dos princípios é a prudência que faz esse caminho então é a prudência que vai discernir os princípios que nós vamos aplicar as situações concretas e isso isso aqui esse caminho a ponte entre eles são as imagens que nós temos os exemplos que nós temos porque esses exemplos essas imagens elas geram o repertório de situações com as quais nós já nos acostumamos a lidar e esse repertório de situações ele pode ser oferido na sua própria vida sim é claro nós não podemos desenvolver o intelecto distante daquilo que o próprio intelecto vê através dos sentidos então você só vai reforçar a sua inteligência no momento que você consegue interpretar adequadamente os dados que você enxerga então você vai ver a sua experiência você vai aferir aquilo montar aquilo ali na sua mente mas isso aí não lhe dá tudo porque nenhum de nós tem uma vida completa em muitos casos nós vamos ter uma vida muito limitada ao nosso escopo ali nós trabalhamos nós estudamos é aí que entra a literatura como você falava porque a literatura ela nos abre margens de experiências que nós talvez nunca tivéssemos na vida por exemplo quem de nós aqui enfrentou uma guerra nós quatro aqui nós não fomos para a guerra Grenal cara Grenal é uma guerra tu tem que ir lá para ver ficar na geral eu prefiro me abster na experiência eu vou acreditar em você nessa experiência eu acredito em você eu posso você vai acreditar em mim nos seus próprios olhos o que é a guerra de Troia perto disso pois é pois é então a gente tem uma série de experiências que a gente não teve oportunidade de participar da nossa própria vida e seria impossível que nós participássemos de todas as experiências importantes da humanidade seria impossível nós temos as nossas próprias experiências as quais nós somos testemunhas e por sermos testemunhas delas nós podemos inclusive elevar essas nossas experiências ao nível do drama humano então você pode escrever sobre isso aí por exemplo literatura pode ser feita você citava Dom Casmurro por exemplo literatura pode ser feita com a nossa experiência sendo elevada ao nível do drama humano mas nós também podemos colher o drama humano e transformar aquilo ali na nossa experiência e aí trabalhar em cima disso então o grande problema de nós não termos uma uma experiência literária bem bem desenvolvida no Brasil hoje é precisamente por isso é precisamente esse porque a falta de literatura e a falta a decadência do conhecimento literário e da experiência simbólica porque a literatura ela é uma das formas pelas quais nós captamos os símbolos são símbolos literários mas existem outras formas também a arte é uma delas a música é uma delas a liturgia é uma delas a principal porque coloca em contato com o símbolo das realidades divinas será por acaso que todas essas coisas se destruíram ao mesmo tempo a perda da consciência simbólica afetou todas essas coisas afetou a música afetou a arte afetou a literatura afetou a liturgia então você perde a possibilidade de conectar-se com realidades transcendentes através dos símbolos em todos os aspectos então para fazer a recuperação desse negócio da nossa consciência simbólica a gente precisa ir em todas essas coisas de novo a literatura porque ela vai nos preparar o conhecimento das experiências e o conhecimento da língua a qual nós não conseguimos adequadamente expressar as experiências expressar as impressões mas também esses outros tipos de repertórios simbólicos as imagens da arte as imagens da música as pessoas têm talvez alguma dificuldade de imaginar esse conceito mas a música também forma uma imagem quando você escuta a música aquilo ali desperta em você o conjunto de imagens que vai ser formado por ela é como se fosse uma trilha sonora da cena e a simbologia sagrada também o contato com as realidades divinas através do símbolo Deus fala através de símbolos a criação é simbólica Santo Agostinho podia olhar para a criação e dizer exatamente os atributos de Deus a partir daquilo ali Deus fala através de símbolos Santo Tomás diz isso ele fala através de palavras e coisas e quais são as coisas as coisas são a criação toda a criação Santo Tomás diz isso na Suma Teológica toda a criação tem Deus como artífice e modelo então Deus é artífice ele é o artista que faz a obra da criação mas esta obra da criação é feita tomando ele como modelo então todas as coisas expressam algo de Deus é por isso que nós podemos usar olhar para a criação como um símbolo divino agora perceba isso aqui a gente já está indo para um outro nível da vida intelectual que as pessoas por interpretar a vida intelectual como um fetiche perdem porque se você pensa não a vida intelectual eu vou ler muitos livros e acabou eu vou ler muitos livros fazer umas anotações fazer umas anotações decorar umas coisas exatamente seguir a ordem de leitura saber os conceitos ter uma listinha de leitura exato um conjunto de regrinhas beleza você vai se tornar erudito erudito mas coloca uma pessoa que fez apenas isso apenas isso diante de uma situação concreta em que ela precisa tomar uma decisão fulcral na sua vida as pessoas muitas vezes não sabem lidar com o assunto não sabem nem processar aquilo ali porque ela ficou o tempo todo só na erudição e coloca uma pessoa dessa para olhar para a criação e ter a experiência de ver ali mais do que apenas uma imagem uma paisagem natural olhar para as situações da própria vida e enxergar Deus também ali no correr da sua vida isso aí é uma capacidade de leitura simbólica que o intelecto desenvolve ele se aguça nisso aí apenas quando ele tem a humildade de morrer para si mesmo e viver só para a verdade e aí você transforma a sua vida inteira no ambiente de intelectualidade intelectualidade a sua vida intelectual não vai ser só quando você sentar na mesa e abrir o livro você vai desenvolver a inteligência porque é o conhecimento do logos que é o conhecimento da verdade você vai desenvolver a inteligência em todas as coisas que você faz aqui por exemplo conversando com os outros então não é quando eu coloco o suspensório e pego o cachimbo mas esse daí dá um conhecimento do que não fazer tudo pode ser utilizado para conhecer é interessante só para eu não perder uma ideia que estava na minha cabeça puxando de volta só um pouquinho da literatura o que é literatura eu gosto muito do que o C.S. Lewis fala numa definição de que a literatura ela abre janelas para nós então eu não vou poder espero não cantar numa guerra nem num grenal mas a literatura pode me abrir essa janela para enxergar isso de alguma forma já foi escrito literatura sobre o grenal? já com certeza é certo os caras já falam disso olha só os caras é a vida deles é o ambiente o repertório inteiro existe um livro com a história dos grenais olha só mas é literatura? deve ter uma literatura deve ter se não tem então está aí um nicho mas algum deve ter alguma coisa alguma está aí um nicho para você escrever uma história sobre o grenal vai ser uma tragédia vai ser você está procurando um fim para a sua vida? vai ter público comprador certo agora você tem um fim eu vou ganhar dinheiro e ele diz que ao ler a literatura eu me transformo em mil homens e ao mesmo tempo continuo a ser eu mesmo porque ela me dá de fato esse aparato que eu não vou encontrar em muitos outros lugares mas é verdade que ele é só um pedaço do que eu preciso porque se eu tiver só isso eu caio no que o Serti Ange chama de cultura livresca isso uma cultura vazia exatamente e isso pode se transformar num grande problema mais tarde porque isso me retira em vez de me colocar na realidade isso me retira da realidade eu posso acabar me prendendo num mundo imaginário que está todo fechadinho e que não tem nada a ver com a realidade e na hora de tomar decisão eu tomo decisões completamente erradas e eu queria puxar um pouco aqui a gente está se elevando a gente falava pouco sobre a perda da razão sei aqui antes então eu queria puxar um pouco para essa a gente tem entrado em faculdades da alma falando de memória de fantasia de inteligência por que parece que a gente está nessa a gente tem visto esse cenário atual cultural nosso em uma aparente decadência o que parece ser acontecido e que a gente pode trazer tentar encontrar uma saída através da vida de estudos que é mais ou menos o que está passando pela minha cabeça aqui do que a gente está conversando para essa vida de estudos ser capaz de me ajudar a recuperar algo que parece difícil de encontrar aqui hoje na nossa cultura o que será que aconteceu? é aconteceu muita coisa aconteceu muita coisa um dia Deus criou o Adão e ele comeu uma maçã e ele comeu uma maçã e você comer aquela coisa aconteceu bem e mal deu tudo errado aí deu tudo errado mas vamos lá veja quando eu trato desse assunto eu gosto sempre de mostrar que o caminho o caminho da da filosofia grega e do cristianismo os primeiros cristãos os padres da igreja eles entendiam que o cristianismo era a continuação da filosofia e não da mitologia a mitologia a mitologia pagã era o contrário do que eles buscavam então filosofia verba era religião filosofia verdadeira religião verdadeira e o caminho deles é o seguinte é o concreto que é logos então o logos desce a concretude da vida da experiência humana você vê isso em Sócrates você vê isso em Platão você vê isso em Aristóteles você vê isso especialmente em Cristo que é o logos divino encarnado como a gente falava no começo esse é o caminho que foi adotado pela filosofia grega e pelo cristianismo certo agora ao lado desse caminho tem um outro que é o do gnosticismo o caminho do gnosticismo é o contrário é você sair da carne da concretude da vida desta realidade mundana e ir ao espírito espiritualizar-se o gnosticismo ele 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 interpreta o mundo como se fosse maligno né então essa realidade criada ela na verdade foi criada por um deus mal eles chamavam de o demiurgo né e o deus bom foi o que criou o espírito e o deus mal aprisionou o espírito na carne então era preciso nós nos livrarmos da carne isso aí evidentemente é o contrário por isso que o gnosticismo é uma heresia é o contrário da encarnação divina você não compreende o que é o evento central da história que é a encarnação do logos divino se você adota a tese de que a carne é má por si mesma né que a criação divina é má mas isso aqui vai também exercer alguns influxos algumas incursões vai fazer algumas incursões no aspecto filosófico da coisa porque no momento em que você diz a carne é má este mundo é mau isso aqui tem que ser negado o que você faz você diz eu tenho de abrir mão das realidades da vida diária da vida concreta porque tudo isso aqui é inútil e eu devo unicamente dar atenção às realidades do espírito né então você faz uma divisão entre razão e vida completa uma divisão radical você coloca um muro entre as coisas e aí que surge um abstracionismo radical deu o cara que fica lendo o livro mas não vai trabalhar mas não arruma a cama mas não arruma a toça exatamente é o cara que está fazendo pregação de virtude porque ele entende a virtude intelectualmente ele sabe o conceito ele sabe o que é mas ele não ele xinga o pai e a mãe né todos os dias porque a mãe quer que ele trabalha ele tem 30 anos e não saiu de casa ainda e é sustentado pelos pais né é um tremendo de um não posso falar se não vou ser demitido pois é então é agora não vai ter trabalho mas vai ver esse cara aí não dá aí não dá então esse esse claro que isso aqui é o espectro filosófico da coisa né mas isso se realizou ao longo da história por um caminho muito muito claro né foi foram havendo etapas nisso aí né etapas e basta basta que você veja em antes de tudo por exemplo o que nós falávamos há pouco sobre Averros Averros era um dos comentadores de Aristóteles comentador árabe o mais importante dos comentadores árabes de Aristóteles Averros e ele tinha uma ideia que passou para a história como uma das vai ser uma das ideias que vai causar influência tremenda na época moderna que é a ideia do intelecto superior a tese do intelecto superior que é isso é o seguinte Averros dizia comentando Aristóteles uma coisa completamente heterodoxa Santo Tomás vai destruir isso aí que nós não temos inteligências individuais nós temos apenas uma parcela de um intelecto que é anterior e superior a nós um intelecto divino do qual nós fazemos parte então na verdade cada uma das nossas mentes não são pessoais realmente são apenas fragmentos que sozinhos não tem valor só terão valor se estiverem unidos neste intelecto superior e anterior a todos essa é a tese do intelecto superior agora o que é que isso aí vai gerar imediatamente primeiro a subversão da razão pessoal você não tem inteligência a sua inteligência só existe se participa do intelecto superior mas o que é esse intelecto superior é uma ideologia pode ser porque o intelecto superior imediatamente vai se transformar em um sujeito coletivo então você só tem valor se você está dentro de um sujeito coletivo a sua busca racional pela verdade ela não tem valor ela precisa entrar dentro das regras de um intelecto superior que a preconcebe você é apenas uma parte um fragmento uma engrenagem de um grande sujeito coletivo agora esse sujeito coletivo esta este maquinário anterior a você do qual você é apenas um fragmento ele pode assumir a forma de um partido ele pode assumir a forma de uma organização internacional e tudo isso aí vai definindo as agendas nas quais o seu fragmento de inteligência tem de entrar porque você não tem valor pessoal agora isso aqui nós já estamos na modernidade mas a coisa começou com a verroz é claro começou antes dele mas a gente pode colocar aqui mostrar ele como uma das pessoas que formulou isso e que vai ter influência Eric Vega ele vai dizer que as ideologias totalitárias da modernidade elas possuem uma semente averroísta porque toda ideologia totalitária da atualidade vai interpretar o homem como sendo um inútil se não fizer parte do sujeito coletivo então o pessoal lá da da Alemanha eu não vou dizer o nome para o vídeo não cair mas o pessoal lá da Alemanha da segunda guerra mundial todo mundo sabe o que é você não tinha valor individual se você não fizesse parte de uma raça então o sujeito coletivo é uma raça lá nos soviéticos era do partido então você não tem valor se você não fizer parte da classe que está organizada no partido lá na Itália era da nação então você não tem valor se você não estiver fazendo parte da veja que são vários sujeitos coletivos que são intelectos superiores que definem o valor do raciocínio de cada um o valor da inteligência de cada um o valor da alma de cada um as pessoas só tem dignidade de se entrarem nisso aí então isso aí vai por etapas destruindo a própria conquista da inteligência pessoal e você perde a sua consciência porque o Olavo dizia tanto que ele ele queria recuperar a liberdade da consciência individual a dignidade da consciência individual em face da tirania do coletivo exatamente isso exatamente isso então esse caminho histórico foi sendo feito essas duas coisas foram caminhando paralelamente o gnosticismo e a proposta cristã a proposta da filosofia grega e do cristianismo que são a mesma elas se encontram então essas coisas vão caminhando paralelamente em alguns momentos elas vão tendo uma elas vão se sobrelevando então na idade média nós claramente tivemos na idade média na antiguidade na antiguidade não porque a filosofia era uma coisa marginal na antiguidade depois é que ela ela domina especialmente por causa dos cristãos mas Sócrates foi assassinado então veja ela era uma coisa marginal naquela época mas na idade média você tem claramente o domínio de uma noção do ser do que é do que são as coisas então a gente vai a nossa razão vai encontrar o que são as coisas o que as coisas realmente são e na modernidade você vai ter o contrário você vai não apesar de dizerem cientificistas mas eles não vão buscar o que as coisas são eles vão definir o que as coisas são por um processo de metonime ainda exato como se a mera o mero enunciar de palavras tornasse as coisas realidade então essa será a crise da inteligência né e é claro há diversos e diversos eventos históricos a gente pode encaixar nisso aqui e aí daria pano pra manga ficamos aqui uns 4 dias exato aí a gente teria que falar por uns 4 dias pô atrás um charoto uma cerveja nem entrou um nominalismo imagina aí mas fica à vontade fica à vontade fica à vontade fica à vontade fica à infinito imagina então nós vamos começar a ficar acabou tá agora tu vai passar mais uma semana certo etc eu só tava pensando eu tenho que fazer uma piada mas ela foi muito veio muito quando ele disse que na antiguidade os gregos não estavam preocupados com a filosofia porque eles estavam com as arenas deles lá fazendo os grenal deles tinha coisa mais importante pra ver é na época que o esporte era um negócio um pouco diferente desses aí você tá falando olha pensando o seguinte diante de tudo aquilo que a gente falou e tal até agora em relação a vida de estudos vida intelectual aplicação disso na nossa vida eu acho que uma dimensão que fica muito latente é a questão dos vícios e das virtudes porque qualquer pessoa que se propõe a estudar ela vai se deparar com várias limitações que ela mesma tem né várias limitações então vai vai se deparar com distração com falta de domínio assim da atenção vai se deparar com preguiça vai se deparar com vaidade e vai ter que também se forjar em diversas virtudes né a vida de estudos de uma certa forma ela também é uma escola de virtudes por um certo aspecto né e eu queria que tu comentasse um pouco a respeito disso assim como que a gente pode desenvolver isso também né ver a vida de estudos não só como uma forma de conhecimento de aprofundamento de melhor compreensão das coisas mas de formação humana mesmo como que estudar faça com que a gente seja pessoas melhores sim perfeito o que é a vida veja o eu tive eu tive a oportunidade já de dar dois cursos aos meus alunos que tratam precisamente dessa sua pergunta um é o arte do estudo que você já mencionou mas concomitantemente a ele eu eu dei também o ordem e vida que é sobre virtudes e aí eu conseguia fazer como eles foram dados de forma concomitante eu conseguia fazer o encaixe das virtudes intelectuais com as virtudes cardeais com as virtudes hologais né então a gente fazia esse encaixe lá a olha a questão da da virtude ela sempre foi o objetivo da educação né porque se você vai aos gregos efetivamente pra que que servia a vida intelectual ela servia pra cultivar o homem em sua máxima excelência a excelência das virtudes chamavam arete eles chamavam de arete né e o método educacional era forjado para a excelência das virtudes a paideia né a paideia era forjada era formulada para que o homem pudesse obter excelência das virtudes porque justamente pelo que nós falávamos antes não existe estudo desarraigado da vida concreta e pessoal então uma pessoa ela terá um estudo tanto melhor quanto mais ela consiga interpretar os dados da realidade e tomar decisões com base nesses dados isso é para isso que nós conhecemos as coisas nós conhecemos a verdade porque precisamos contemplá-la e porque a partir dessa contemplação nós somos levados também a ação então a realidade exige de nós uma resposta essa resposta vem nas diversas situações de nossa vida que colocados diante de nós exigem de nós uma decisão a primeira decisão de todas é uma decisão moral entre o bom e o mal entre o erro e a verdade e a nossa liberdade existe para que nós possamos escolher entre as coisas que são boas e verdadeiras há uma compreensão de liberdade equivocada equivocada não é errônea completamente errônea que interpreta a liberdade como se fosse uma possibilidade de escolher aquilo que é mal ou aquilo que é bom mas a liberdade não é isso a liberdade do homem foi dada para que ele possa escolher entre as diversas opções do que é bom e do que é verdadeiro o mal aprisiona o erro a mentira torna você escravo então você perde a liberdade aniquila a liberdade no momento mesmo em que você faz essa escolha você pode até fazer o ato de vontade mas no momento em que ingressa naquilo ali aquilo escraviza então a vida nos coloca diante dessas circunstâncias em que nós precisamos tomar decisões e decisões que são decisões morais entre o certo e o errado e nós só conseguimos tomar essas decisões morais à luz dos princípios e do conhecimento das situações reais que analisadas sob a ótica desses princípios são portanto julgadas então você faz um juízo é o termo que se utiliza você faz um juízo das situações isso aqui é o que isso é exatamente o ato moral do homem que continuamente realizado pode tornar-se vício ou virtude a virtude é um hábito né de realizar um ato bom de realizar algo bom isso é a virtude é um hábito bom e o vício é um hábito mal à medida em que você conhece as coisas como elas realmente são você é capaz de julgá-las e no momento em que você faz o juízo de bem e mal e escolhe o bem você desenvolve o hábito bom vai entra num caminho de desenvolvimento do hábito bom não é um único ato que vai tornar aquilo ali uma virtude são vários atos então é preciso uma constância naquilo ali é preciso um caminho como nós falávamos antes mas como você vai fazer esse juízo se você não conhece nem a coisa então é aqui que se liga o estudo com a virtude e é aqui que a virtude também auxilia o estudo porque você sabe qual é a finalidade do que você busca a finalidade do que você busca é o bom o belo o verdadeiro e todos os seus juízos serão feitos à luz disso aí do que é bom do que é belo do que é verdadeiro essas são as suas escolhas a prudência vai nos ajudar a discernir nessas situações concretas da vida real como nós podemos fazer juízos acertados à luz dos princípios à luz dos primeiros princípios fazer o bem e evitar o mal como nós falávamos aqui não fazer aos outros o que não quer que façam comigo princípios evidentes o que é uma coisa evidente é aquilo que não precisa de prova você está vendo é evidente é evidente então isso é uma coisa evidente achei que era o professor lá que estava lendo a mão que é evidente é o evidente eu estou impressionado que eu estou fazendo uma piada boa no podcast estamos crescendo finalmente eu estou te ajudando com alguma coisa estou desenvolvendo estou desenvolvendo as virtudes estou desenvolvendo a virtude da piada a justa medida do hábito de fazer piadas exatamente exatamente então os princípios evidentes eles se colocam diante de nós como critérios racionais que eles estão ali e eles não vão mudar né eles não vão mudar porque eles são completamente né o critério da própria realidade para lidar com as coisas e essas escolhas aí à luz desses princípios é que vão formulando né vão formando em nós os nossos hábitos mas isso só é possível no momento em primeiro lugar a primeira coisa que tem que ser feita para isso acontecer é conhecer e definir as coisas é saber o que as coisas são se eu não sei o que negócio é como é que eu vou julgar se ele é bom ou mal né à luz do primeiro princípio então aí entra tudo que a gente falava antes do repertório da imaginação das experiências a que você tem acesso da língua de definir os termos das coisas tudo isso aí entra numa perspectiva de você poder realizar um juízo acertado é que abre outro problema que é a dificuldade de linguagem que o brasileiro geralmente tem ele não consegue nomear as coisas nomear as coisas corretamente ele não consegue entender as coisas sendo comunicadas a ele é isso me faz pensar em primeiro a gente só aprende a partir do que a gente já conhece não dá pra aprender do nada então por isso é importante até o exercício qual que é a minha primeira memória o que eu lembro lá no começo da minha vida porque a partir daquilo eu fui aprendendo um monte de coisa e isso também me faz pensar aqui e agora eu esqueci porque você falou e eu eu perdi a linha do meu pensamento a primeira memória é Grenal ele voltou pro Grenal a gente só aprende a partir do que a gente já conhece e a gente só é capaz de fazer aquilo que a gente é capaz de imaginar também então pra fazer tanto o juízo da coisa quanto pra fazer outras coisas como é que eu faço um outro ato bom ou outras coisas boas com o que aparece na minha frente ou com as circunstâncias que se apresentam só dá pra fazer a partir daquilo que eu consigo pensar a respeito consigo imaginar as possibilidades que eu enxergo naquilo exato então sem a vida sem o estudo sem adquirir conhecimento eu nunca vou ter possibilidades eu vou ter poucas possibilidades pra fazer as coisas e isso pode me gerar me colocar em diversos problemas dentro de casa é coisa simples eu fico pensando sempre nas coisas mais simples as possibilidades que eu tenho com a minha esposa as possibilidades que eu tenho dentro do meu trabalho as possibilidades que eu tenho com os meus amigos pra eu conseguir fazer coisas virtuosas atos virtuosos coisas boas e melhores eu preciso aumentar o meu conhecimento tô aumentando o meu conhecimento aumento o meu repertório aumento a minha capacidade de imaginar e aí logo eu tenho mais opções pra escolher e escolhendo a partir dessas opções eu vou ter uma escolha mais acertada e eu tenho que saber nomear as coisas se eu nomeio errado não consigo encaixar aquilo dentro da realidade do jeito certo tem uma coisa também que eu acho interessante a gente falar e que tem a ver com vice-virtude é que estudar sempre vai ser um meio não é um fim em si é exatamente então como o estudo essa questão de não transformar o estudo em fetiche é tipo o hábito da leitura não pode ser um fim em si mesmo como ele não é um fim ele é um meio ele pode ser um veículo de desenvolvimento de virtudes ou seja ele pode te levar a construir virtude e a tendência se você estudar direitinho certinho você vai ficar mais virtuoso ou se você fizer a via do fetiche a via do orgulho você vai ficar mais propenso a vícios então para uma perspectiva do catolicismo o estudo também é meio de santificação para você você também consegue estudando do modo correto no sentido assim sendo bem orientado porque às vezes tem temas de estudo que por exemplo você vai largar o manual de moral para o cara cheio de escrúpulos você ferrou a vida dele ali certo você acabou de deixar ele louco estuda aí todos os volumes da teologia moral de Santo Afonso Maria do Legório é e assim o próprio Santo Afonso que tem que ser estudado e que bom que tem sido cada vez mais divulgado a gente publica ele aqui direto foi um grande sendo doutor da igreja que sofreu muito com escrúpulos morais ele tinha muita dificuldade de conseguir lidar com todo aquele conhecimento porque também existe a realidade espiritual dentro do estudo ou seja tem um inimigo certo dessa verdade que está tentando te atrapalhar a você chegar mais próximo dela então ele faz de tudo para te confundir para te enganar etc mas e também porque o inimigo espiritual ele utiliza o conhecimento para lhe levar ao vício de duas formas a primeira é pela falta de conhecimento que é a ignorância mas a segunda é quando o seu excesso de conhecimento vai se tornando inaplicável e se torna uma gastrite mental uma gastrite mental uma espécie do intelectualismo exatamente e aí ele vira puramente vaidade essa é a outra maneira porque ele é mais inteligente que tu ele aprende as coisas ele não precisa de literatura exatamente ele não precisa formar o imaginário dele ali olha o negócio ele aprende a essência da coisa ele acabou então exatamente isso faz para um católico pensar ou seja nos faz pensar que se Deus quer que eu estude logo ele vai me ajudar se eu assim pedir a ele certo a empreender esse caminho de estudo então se eu também colocar o fim certo porque assim você pode estudar coisas que são importantes e que são interessantes sem ser para Deus e isso vai ser muito bom mas isso não vai te santificar agora se você coloca a finalidade para Deus aí bom aí você pode estudar teoria hidráulica até o estudo técnico ele ganha um sentido exatamente e aí você vai ter até o meio de santificação de uma coisa absolutamente técnica desde que ela não seja imoral desde que ela não seja uma coisa eu queria só puxar um ponto disso aí que você está falando porque algumas pessoas têm uma dificuldade de conceber como um estudo técnico ele pode ser também parte da sua busca pela verdade e para que você estuda tecnicamente para que você faz um estudo técnico é para fazer algo geralmente no seu trabalho não é isso e para que você trabalha você trabalha para obter o seu sustento sustento seu da sua família mas você também trabalha para servir aos outros e você através do trabalho entra dentro da Mário Ferreira do Santos uma simbiose social você entra na simbiose social em que todo mundo precisa dos outros nós conversávamos mais cedo nós nascemos em comunidade o homem precisa de comunidade ele não nasceu do nada sozinho e não vive sozinho ele vive com os outros a maior prova disso Santo Tomás é que fala a respeito disso a maior prova disso é que o homem ele só consegue sobreviver se ele tiver dentro de uma família quem cuide dele ele não consegue sobreviver você pega um bezerrinho ele já sai da barriga da mãe já sai andando pulando cai a girafa cai lá já sai com pelo um felino um leão enfim já sai com garras não é então eles já saem com a capacidade de desempenhar as atividades básicas da vida agora o homem não tem garra não tem dente nasce banguelo não sabe nem dormir não sabe nem dormir exato nasce sem pelo não sabe nem dormir direito entendeu se ele for lançado no mundo ele vai morrer então você não tinha como a espécie humana não tinha como sobreviver se não fossemos ser de uma comunidade isso é a prova cabal do que Aristóteles diz que o homem é um animal social e político tá entendendo então você faz um estudo técnico para servir e quando você serve ao outro você ama o seu próximo de forma que você servir bem ao outro é uma maneira de expressar amor ao próximo portanto cumprir o mandamento de Deus também e aí isso aqui faz com que o seu estudo técnico ele tome uma outra perspectiva ele aí ganha inclusive uma perspectiva de acesso espiritual porque venhamos e convenhamos é chato estudar coisa técnica como eu disse a vocês eu advoco o direito do petróleo será que é uma coisa uma diversão nossa extremamente divertido ficar estudando válvulas reguladoras de pressão e ver o impacto jurídico que essas coisas tem o que que faz um regulador de pressão uma válvula de bloqueio uma estação coletora e tal e você vê estudar isso aí tecnicamente e depois aferir a consequência jurídica isso é um saco isso é um saco é óbvio que eu queria estar lendo Santo Tomás queria estar lendo literatura é óbvio é evidente mas eu tenho de fazer uma assese é a virtude entra aí eu tenho de fazer uma assese e saber que em determinado momento do meu dia da minha vida eu vou precisar fazer aquele estudo técnico porque eu sirvo a outras pessoas com aquilo ali eu sirvo a outras pessoas com aquilo ali e a grande sacada dos dos beneditinos de São Bento foi isso São Bento viu que o trabalho ordenado você podia viver só para rezar você podia viver só para estudar mas inserir tempo de trabalho no meio do seu dia é útil para o homem por quê? porque se ele viver só rezando e estudando ele corre o risco de se sacar desse mundo e aí ficar naquele mundo abstrato espiritualizado o trabalho ele faz o homem ser humilde isso é importante para a própria verdade então quando eu digo para mim mesmo eu vou reservar um tempinho aqui porque eu preciso estudar essas coisas técnicas chatas mas que servem para o meu trabalho por quê? porque isso aqui vai me colocar na realidade humildade é com esse trabalho aqui que eu lido com outras pessoas é com esse trabalho que eu sirvo outras pessoas eu preciso fazer isso bem feito eu preciso fazer isso bem isso aqui me dá humildade é eu mortificando o meu próprio desejo eu não queria estar fazendo aquilo porque ele está estudando outra coisa mas eu vou me forçar a fazer então eu mortifico me dá humildade e Hugo de São Vitor diz que a virtude que inicia a vida intelectual a mais importante virtude para estudar é a humildade é a humildade porque a humildade é o quê? é você saber o que você realmente é e saber o que as coisas realmente são é exatamente o objetivo da vida intelectual então sem humildade você não consegue estudar isso aí mais lembrar daquele verso do Antônio Machado fazer as coisas bem importa mais do que fazer e isso tem tem uma tem uma implicação até mesmo no desenvolvimento de uma vocação religiosa sacerdotal por exemplo no caso do Santo Afonso que era um brilhante advogado certo e que fazia isso com todo o esmero e bem feito para Deus porque ele já tinha uma vida de oração foi no exercício deste ofício que Deus chamou ele nunca perdeu uma causa e quando perdeu quando perdeu ele foi perguntando o que aconteceu quando perde tem entendimento e é assim o número de relatos de pessoas que estudam coisas técnicas que aparentemente são inúteis para a vida espiritual e que lá na frente surge alguma coisa na vida dela aquele conhecimento faz todo sentido justamente porque você aceitou aquilo que a providência está impondo a você é muito grande ou seja eu me santifico quando eu me esforço mas eu me santifico mais ainda quando eu aceito as coisas que Deus está mandando para mim a partir da minha realidade então a vida de estudos às vezes justamente é isso você conseguir aceitar a sua realidade e bom você trabalhar com os meios que você tem porque senão você vai começar a ter uma uma vida dupla certo que é a vida distrata que é dos conceitos que é dos estudos mas você tem a vida concreta que é a vida assim cara teus filhos estão chorando essa é a nossa realidade larga esse livro e vai ajudar a tua mulher porque é isso que tu tem que fazer agora e não te impede de estudar porque estudar não é só ler livro então quantas vezes eu já peguei o meu filho e pensei assim Jesus foi um bebê e aí você começa a meditar e aí você começa a fazer meditação você começa a meditar naquele negócio e pensa assim caramba agora eu entendo São José etc então várias coisas vão se conectando justamente pelo processo de assese que é muito do que a pedagogia do Gustavo Victor ensina ou seja você vai não só combater os vícios evidentes e os pecados você vai combater as paixões você vai combater aquilo que precede você vai combater o que o homem velho e o que aprisiona então tudo aquilo que o pecado original deixou em você precisa ser combatido todos os dias e a a SESI faz isso certo ela faz isso de diversos modos então quando você está estudando você está mortificando a sua vontade e você está ou deveria estar certo tentando com a sua inteligência contemplar a verdade e isso muita gente ainda faz para finalizar a minha fala muita gente ainda faz mas a Santa Tereza e o São João da Cruz e o São Francisco falam que você precisa esquecer esses estudos humanos para entrar no campo da fé porque o que importa é o que Deus vai revelar a você etc só que isso também não é verdade e não tem relação com a realidade porque o jeito que o São João da Cruz está explicando uma subida do Monte Carmelo é um jeito absolutamente inteligente ou seja ele está se utilizando de uma linguagem de terminologia filosófica teológica ele está ele está te ensinando que sim intrínsecamente tomista exatamente o que ele está querendo dizer é o seguinte se você tentar acessar a Deus sem a humildade só com o conhecimento humano só você chegar lá aí sim isso está errado agora se você pegar esse conhecimento humano esse estudo etc pedir a Deus a luz da graça aí você está começando a entender de fato para que serve esse estudo porque a fé também é um ato da inteligência que o São Tomás falava é uma inteligência que é movido pela vontade e que iluminado pela graça consegue contemplar a verdade então esse é o grande motivo certo de nós termos fé contemplar essa verdade mas tem que ter inteligência também então a gente não é voluntarista a gente não é pessoas que precisam só aceitar e deu certo Deus não é assim não é aquele pai que manda não porque eu não quero entende e começa na inteligência exatamente a fé a fé ela a fé ela é a fronteira além da inteligência mas aquilo que acreditamos pela fé começa naquilo que acreditamos por causa do nosso conhecimento racional então João Paulo II fala isso na Fides et Ratio na encíclica Fides et Ratio a fé ela o Conselho Vaticano I ele relembra o Conselho Vaticano I contra os racionalistas o Conselho Vaticano I mostrou que existe um conhecimento da razão mas ele não é o único existe também um conhecimento que nós só temos acesso pela luz da fé e essas duas coisas não estão uma contra a outra elas estão uma em complemento da outra e a fé confirma a razão e a razão confirma a fé e o Conselho Vaticano II na Dei Verbo continuando esse raciocínio vai mostrar justamente que as fontes do conhecimento divino o conhecimento da revelação divina vão necessitar da razão e da fé a escritura e a tradição e isso vai ser ensinado pelo magistério da igreja então a coisa a coisa vai começar efetivamente pela razão como não poderia deixar de ser porque o nosso conhecimento começa através de dados sensíveis como já falamos tanto aqui e Deus ilumina e concede a graça da fé para também nos fornecer os conhecimentos que através dos dados sensíveis não seriam imediatamente adquiridos então a Santíssima Trindade nós nunca conheceríamos se não fosse por revelação divina mas o que é que Deus apresenta a sua revelação a autoridade de si mesmo porque da mesma forma como nós fazemos o caminho dos dados sensíveis até o conceito Deus é o próprio ser ele é o próprio autor da ordem inteira então no momento em que ele se apresenta se revela eu não tenho mais que fazer esse caminho eu tenho que simplesmente aceitar então é é simplesmente ver ver e é por isso que razão e fé se complementam por isso que você você consegue caminhar pela via racional e confirmar Deus através dela como os gregos fizeram que os gregos chegaram ao conhecimento de um Deus é uma coisa que eu não canso de dizer mas Sócrates ele já tinha dito está no Eutifrão Sócrates já já afirmava que é preciso haver uma medida de todas as coisas porque se você você vai ele raciocinava essa luz da mitologia você vai pense nos nos deuses eles estão guerreando entre si então se você decide agradar um Deus você desagrada o outro e se você desagrada o outro Deus se você agrada esse outro Deus você desagrada o primeiro então o homem nunca teria como agir se não houvesse uma única medida do que é certo do que é errado porque ele sempre estaria correndo risco de agradar um Deus ou outro era a sua investigação sobre o que era a impiedade a impiedade então você sempre seria impiedoso para outro Deus se houvesse vários de forma que para que o homem aja moralmente no mundo ele precisa ter uma única medida de piedade e essa única medida de piedade tem de ser um único Deus é uma única razão é ela que divide a coisa então Sócrates já tinha chegado ao entendimento disso aí através da via racional simplesmente mostrando percebendo que como o homem agisse não fosse dessa forma ele nunca saberia o que fazer isso tem conceito tem relação com aquele conceito de seminar verbo que é justamente aquele conceito de que existem sementes do verbo sementes da revelação que na verdade Jesus se revela na plenitude dos tempos mas muito antes ele já tinha começado a se revelar revelação meio que é o início e o fim de todas as coisas e quando eu escutava eu fiquei lembrando de um poema do Jorge de Lima é um poema que se chama Poema do Cristão e no iniciozinho do poema eu acho que ele meio que resume um pouco essa ideia da fé que ilumina toda razão ele diz assim porque o sangue de Cristo jorrou sobre os meus olhos a minha visão é universal e tem dimensões que ninguém sabe isso só acontece porque o sangue de Cristo jorrou sobre os meus olhos ou seja qualquer conhecimento qualquer ponto de partida qualquer conhecimento humano que tenha sido concebido antes de acreditar em Deus ou não ou gregos ou pré-socráticos seja quem for qualquer conhecimento bom ao qual o ser humano chega ele só tem uma única fonte por mais que essa pessoa não saiba que a fonte é Deus mas é Deus é o logos divino é a graça então o cristão Tomás chega no fim da vida e fala tudo isso aí que eu fiz isso ainda é nada comparado aqui queima tudo que nós não ainda bem que ele não fez isso e o mais curioso ele não disse que ele estava errado ele só disse que era palha era pouco ele disse que era pouco que era palha não foi que nem o Santo Agostinho errei aqui aqui e ali me retratei não, não, peraí tá tudo certo mas mas isso ainda é nada Santo Tomás é um exemplo inclusive de como você começa numa coisa vai puxando diversas outras porque ele foi desenvolvendo a obra da sua vida foi amadurecendo os seus conceitos amadurecendo aquilo que que ele acreditava nas suas teses mas como você disse ele não corrigiu nenhuma das anteriores porque aquilo que era seminal nele era o começo do seu raciocínio correto também e depois ele foi tirando as consequências daquilo ali até chegar na suma teológica no compenho de teologia né então ele é uma prova de como o estudo ele o estudo verdadeiro o estudo pautado na realidade no encontro pessoal com o logos divino esse estudo é fértil enquanto que o estudo fetichista ele é estéreo você vê que ele não produz nada ele só produz pessoas vaidosas que ficam com empáfia apenas criticando 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 você não consegue nem conversar com uma pessoa dessa isso aí é uma coisa muito interessante quando você não consegue conversar com a pessoa pode ser o maior erudito né mas se ele não conversa então ele não exerce uma das atividades fundamentais do intelectual que é poder conversar sobre aquilo que acredita é poder conversar sobre aquilo que ele pensa eu acho que todo mundo já viu uma pessoa assim a finalidade está errada a finalidade está errada ele faz por ele é como é como o Schoeser fala do solipsista o que é o solipsista o solipsista é o cara que acredita que só ele existe no mundo só ele existe no mundo tudo mais é ilusão então ele existe mas o restante é apenas a ilusão da sua cabeça e ele vai defender o solipsismo para os outros mas por que ele vai defender o solipsismo para os outros se só existe ele então é tudo é tudo uma intelectualidade falsa é tipo aquela máxima não existe verdade universal não existe uma única verdade mas essa é você sabe uma vez eu estava logo no começo da faculdade a gente foi ter uma aula eu não me lembro qual era a cadeira acho que era a sociologia jurídica aí o o professor era era mitida filósofo mitida filósofo eu tenho uma dívida de gratidão com o ex-professor apesar de de em todo o restante não ter me me ensinado nada não ficou nada para mim eu tenho uma única dívida de gratidão porque ele me apresentou um autor que foi muito importante para eu entender o conceito de lei natural foi o Rabier Ervada é um jus naturalista espanhol um dia eu estava tentando discutir a lei natural com ele ele fez você ia gostar de ler o Rabier Ervada ele me emprestou um livro dele e daí eu descobri esse autor até me correspondi com ele na época que ele era vivo isso foi muito importante para a minha formação jurídica mas uma vez esse mesmo professor ele chegou começou a aula dele falando sobre a verdade o que era a verdade que a verdade é isso que a verdade é aquilo então disso nós concluímos que nenhuma verdade pode ser absoluta aí eu levantei a mão e essa aí aí eu levantei a mão e falei professor e essa é ele como assim ele não entendeu a pergunta veja só o cara não entendeu ele não ele nunca tinha pensado ele nunca tinha pensado no fato de que o momento em que ele disse podemos concluir então ele está anunciando a verdade ele nunca tinha pensado nisso aí eu repeti e esta é essa verdade que você está anunciando é absoluta porque se o senhor diz que nenhuma verdade é absoluta e no mesmo ato enuncia uma única verdade que é absoluta existe pelo menos uma verdade que é absoluta e se esta única verdade é absoluta então isto nega a própria frase isto nega a própria conclusão meu irmão o cara entrou em tela azul assim tá ligado foi tela azul ele ficou assim olhando pra mim aí ele calou-se assim aí ele fez mas ele foi sincero ele disse eu vou pensar sobre isso eu vou pensar sobre isso o cara nunca tinha pensado nisso na vida entendeu nunca tinha pensado nisso isso é o que abstração né crença é o que o Weiglin chamava de fé metastática né você fica acreditando em palavras é o fundamentalismo esse é o fundamentalismo no sentido weigliniano da coisa você acredita em palavras e não no significado delas o cara acreditava numa frase mas ele nunca tinha pensado sobre ela por isso o exercício de puxar de volta pro concreto né e aí entra sempre aquela frasezinha do Chester pra não deixar todo podcast tem que puxar uma óbvio que se a verdade é relativa é relativa a quem então porque tem que ter algo não tem sentido mas o o negócio de não conseguir conversar com uma pessoa assim ou às vezes nem precisa conversar mas é respeitar a outra pessoa que enfim tem um conhecimento diferente inferior ou superior a você geralmente as pessoas afetadas elas não conseguem se relacionar a não ser com com o par dela ali que que bom que estimula essas coisas nela né e reforça esse tipo de comportamento mas você perde a dinâmica da caridade você perde a dinâmica do estudo com a finalidade certa que é pro outro pra Deus ou seja é pra você então daí eu acho que eu já não sei se eu já falei aqui num podcast que eu acho uma vez que é que é aquele livrinho do corção lá da descoberta do outro existe um outro que não é eu e que não é uma extensão de mim e eu tenho que amar ele porque ele é o outro porque ele não é eu exatamente e hoje o que a gente mais vê e isso a gente mais vê na nossa vida se a gente parar pra olhar assim caramba eu sou assim será que eu amo o outro porque ele realmente merece ser amado ou porque ele faz bem pra mim eu amo o outro porque ele é ele ou porque ele é uma extensão de mim ele me favorece nisso me consegue aquilo isso muda totalmente até mesmo que você vai estudar porque os graus da amizade é curioso assim às vezes você quer muito estudar uma coisa mas você olha assim cara o meu dever é estudar isso aqui porque tá todo mundo falando disso aqui tá todo mundo caindo nos erros e eu tô entendendo esse negócio aqui então eu vou lá eu vou estudar isso aqui certo claro existe no começo a dinâmica é muito mais pelo interesse mas depois tem a dinâmica do dever também exato e pra quem ensina isso aí é ainda mais urgente porque quantas coisas às vezes a gente tá caminhando tem uma vida de estudos que já vem de alguns anos e tal e você quer estudar outras coisas quer resolver outras questões você quer né partir pra outros mares mas aí você vê que tem muita gente que não fez nem o básico e que você precisa ajudar essas pessoas e aí você pô eu devia estar estudando outra coisa mas eu vou ter que estudar isso aqui pra poder ensinar o pessoal porque senão o pessoal vai se perder nisso aí né e tem muita gente precisando do básico do básico mesmo um dia disse uma amiga minha comentava comigo olha um dia eu fui indicar os luzidas no meu perfil né e falei de camões falei dos luzidas e uma pessoa me perguntou qual tradução você indica eita não é não é é engraçado e triste ao mesmo tempo é engraçado porque era uma pergunta sincera era uma pergunta sincera a pessoa não sabia é tragicômico exatamente a pessoa não sabia que camões é o maior autor da língua portuguesa da língua que ela fala entendeu a pessoa não sabia disso e é interessante porque a gente eu vejo pelo menos eu vejo pelas redes sociais há um interesse por parte de muita gente sim as pessoas querem elas estão querendo mas elas estão realmente muito perdidas não sabem nem sequer por onde que começam ela quer começar de algum lugar eu sei agora eu quero entendi eu quero ela nem sabe pra onde ir exato então eu vou aproveitar essa deixa que era exatamente a deixa que eu tava esperando infelizmente pra quem tá assistindo vai acabar como a gente tá acabando por onde começa como a gente tá acabando por onde dá pra começar pra gente fechar a conversa quem tiver assistindo vai acabar a conversa vai perder a gente vai continuar aqui graças a Deus a gente vai poder pegar um pouquinho mais de conhecimento mas o que fazer então quando eu chego nesse momento eu sei eu percebi que eu quero e agora tem como dar um norte sim o eu vejo a primeira coisa que a pessoa as pessoas precisam entender é que elas não são Pedro Álvares Cabral não é eles não são os descobridores do Brasil então ninguém vai inventar a roda esse é um bom ponto é um ponto e isso já dá uma segurança tem muita gente que fica desesperada que pensa nossa como é que eu vou fazer isso tudo tudo foi sonegado a mim tudo foi sonegado e agora o que é que eu vou fazer mas há um pensamento muito consolador você não não é o primeiro a fazer isso outras pessoas já fizeram já seguiram esse caminho e fizeram com um relativo sucesso então a primeira coisa que a pessoa que se dedica ao estudo tem de fazer é ter a humildade de reconhecer que outros já fizeram e que ela precisa simplesmente imitá-los seguir o exemplo não há problema e pelo contrário esta é a via natural da coisa de seguir os passos de um mestre e as pessoas tem que eleger o seu mestre como você falava eleger o mestre seguir os passos dele e depois você pode dar os seus próprios passos não há problema nisso o mestre verdadeiro vai querer que você faça isso como o professor Olavo estimulou tanto em mim e vários outros alunos tem muita coisa que eu estudei muitos temas que passaram a ser das minhas preocupações que não vieram diretamente do professor Olavo vieram indiretamente pelas coisas que ele me ensinava então a primeira coisa é saber que é preciso ter um mestre eleger os bons mestres um principal e outros que estão ao seu redor e olhando os frutos eu consigo escolher bons mestres exatamente e saber seguir também não ficar enchendo o saco do mestre para de incomodar o cara toda hora isso era uma coisa importante eu estudando com Olavo estudando com Olavo por quase 15 anos eu conversei com ele umas 4 vezes na vida claro que a gente trocava mensagens mas conversar conversar mesmo não passou disso porque eu dizia nossa o tempo do professor olava uma coisa tão importante ele está precisando ele tem que escrever os livros dele vários não saíram ele tem que escrever os livros é uma coisa tão importante que eu não vou perder o tempo dele com tolice minha o que eu puder resolver isso foi uma disciplina importante para mim que eu acho que algumas outras pessoas no meio aí não tiveram mas para mim para outros alunos mais antigos isso foi uma coisa importante não vamos perder o tempo dele com coisa inútil o que a gente puder resolver vamos tentar resolver nós mesmos com o nosso próprio esforço com o nosso estudo e se a gente chegar num ponto que a gente não consegue aí sim a gente vai ao professor porque aí você tem uma dúvida real antes você só tinha preguiça então vamos fazer primeiro e aí depois que a gente faz se chegar num ponto que alguns momentos isso aconteceu e aí eu pedi professor posso ter uma conversa com o senhor e ele claro ele sempre sempre aceitava claro e tal e a gente conversava lá uma ou duas horas para resolver aquele ponto mas por onde começar primeiro saber disso saber que tem pessoas que já fizeram e segundo ir ao encontro dessas pessoas aceitar humildemente que há uma orientação a ser tomada então Olavo é uma pessoa Olavo é uma pessoa que pode dar esse caminho mas talvez para algumas pessoas Olavo já esteja muito alto porque a coisa se deteriorou ainda mais e a gente precisa ir ainda mais aos básicos então há uma série de outros de outros alunos do próprio Olavo e pessoas que tentaram fazer este mesmo caminho que estão aí disponíveis e dando uma série de de eixos para você aproveitar então eu cito é difícil a gente citar porque a gente é injusto com o outro mas para tentar manter a coisa assim para num nível entre os mais conhecidos então você tem lá na Paraíba nós temos o Instituto Borborema por exemplo que tem feito esse trabalho de educar aqui você tem o Instituto Hugo São Vito tem o Rafael Falcão também um grande aluno do professor Olavo esses três aqui só para você citar essa questão da educação numa perspectiva clássica eu posso citar o meu próprio trabalho eu tenho um curso sobre estudo um sobre direito outro sobre virtudes apenas para citar três e dali diversos eixos de trabalho vão surgindo dentro desses próprios cursos e além disso além desses alunos que estão tentando desenvolver trabalhos próprios na vida na vida da educação na vida da intelectual existem os os mestres que deixaram as coisas escritas e que eu gosto de dizer para o pessoal você tem de ir as pessoas mais completas porque essas pessoas completas elas já fizeram esse caminho já deixaram a coisa consolidada então eu já citei Olavo mas outro dos meus mestres por exemplo é o Erick Weiglin o Erick Weiglin ele é uma das pessoas dos pensadores mais erudidos que eu conheço claro que eu não estou dizendo para ninguém ir lá e começar a ler pelo Erick Weiglin não não é isso mas no momento em que você for selecionar os mestres que você vai seguir tentar pegar aqueles pensadores que já tiveram uma visão mais completa das coisas o Erick Weiglin aqui no Brasil que teve uma visão muito além do próprio Olavo mas que teve uma visão muito para explicar sobre uma multiplicidade de temas o Gilberto Freire lá do meu Nordeste então você vai ter essas pessoas que são pensadores muito completos pensadores que dão um norte muito amplo para você para você transitar e com base nisso aí você vai fazer a sua seleção de livros para você não estar pense o tempo não volta o tempo é uma moeda que não volta depois que você gasta acabou não tem como recuperar mais então você tem que aproveitar o seu tempo da maneira mais adequada possível não vale porcaria tem uns livros bons aqui para indicar tem uns livros legais aqui não vale porcaria vale o que importa a gente faz uns livrinhos aí se quiser inclusive nós temos aqui neste mês eu nunca faço a venda nunca faço a venda temos aqui neste mês cartas do Padre Pio ou seja você pode ler o que o Padre Pio mesmo escreveu as orientações que ele dava as orientações do próprio são o Padre Pio é você reclama do seu paroco aí mas isso aqui isso aqui é uma coisa importantíssima por quê? porque isso aqui como você disse são clássicos da espiritualidade católica e nós precisamos voltar aos clássicos porque esses clássicos foram os que fizeram o caminho que nós estamos querendo fazer e o caminho que nós perdemos então a maneira de você fazer o caminho de volta é você indo a quem já o fez essas pessoas são os guias então os clássicos da espiritualidade católica eles mostram isso aí os clássicos da literatura eles mostram isso aí eles dão esse caminho e os clássicos do pensamento eu não vou perder tempo lendo um desses idiotas que escreve por aí só pra pra vender livrinha de autoajuda né pô eu posso estar lendo Platão pô pra que eu vou ler esse negócio entendeu um dia desse uma pessoa chegou pra mim e fez olha eu li um livro muito interessante você gostaria muito do como é o nome daquele do gordão lá barbudo Cortella Cortella porque fazemos o que fazemos Mário Sérgio Cortella Mário Sérgio Cortella eu li um livro muito importante Mário Sérgio Cortella então eu olho assim você deveria deveria ler eu fiz olha eu trabalho seis sete horas no meu dia depois eu ainda tenho que ajudar minha esposa com minha filha eu tenho que rezar então assim no fim do dia sobra pra mim umas duas horas de estudo se eu for muito disciplinado sobram as duas horas de estudo você acha que eu vou gastar minhas duas únicas horas de estudo ao invés de ler Platão eu vou estar lendo Mário Sérgio Cortella se tem um gordo que eu vou ler não vai ser o Cortella não vai ler não vai ser não vai ser entendeu você tem que aproveitar muito bem o seu tempo não parar pra ficar lendo moda tá entendendo você tem que ler o que importa focar no que importa porque o tempo já é curto e a gente já perdeu muita coisa e tem gente que tá descobrindo a necessidade da vida intelectual agora com 30 anos com 40 com 50 e tem gente que se desespera e diz nossa eu não tenho mais o que fazer eu já tô muito avançado na vida não tá vivo né tá vivo porra e Deus quer que você conheça a verdade se Deus lhe chamou a conhecer a verdade Deus lhe deu o toque naquele momento ali entre todas as circunstâncias da sua vida mas Deus lhe puxou naquela hora é porque ele quer que você conheça dali em diante mesmo e aí você vai ter que tirar esse atraso dentro das suas circunstâncias é tanto acesso que a gente tem tanta facilidade que se tem hoje que 5, 10 anos de estudo hoje você consegue ler mais livros do que várias pessoas podiam há mil anos atrás especialmente porque hoje já tem quem tenha feito trabalho já tá mastigado já tá mastigado interpretaram o negócio pra você você pode aprender com essas pessoas né então eu não preciso ler toda a obra de Eric Weiglin pra entender Weiglin porque já tem gente que o fez eu posso aprender com elas e coisas específicas eu posso ir a própria obra né é claro que dá pra é óbvio que ir a própria obra em si é uma coisa também muito boa mas isso funciona quando você já tá muito mais avançado na coisa né então hoje tem muita gente que faz e outra hoje em dia você tem a coisa disponível né porque quando eu comecei a estudar não tinha livros não tinha você ia numa livraria o máximo de literatura que você encontrava era o Código da Vinci incrível é e filosofia era marxismo ou autoajuda você não encontrava nada hoje em dia não hoje em dia você tem um catálogo de livros disponível em português que era uma coisa que a gente não tinha antes mas em português você já tem um catálogo de Aristóteles já tem um catálogo de Platão já tem muitos livros de Olavo já tem muitos livros de Eric Weiglin traduzidos traduziram Olavo não acredito traduziram Olavo junto com Camões uma edição de luxo única junto com Camões essa frase me fez me fez lembrar de uma outra frase do Chesterton que esses dias eu postei o cara é um frazista esse cara é um franiano caramba por um tempo deixemos de ler homens vivos em seus temas mortos e leiamos somente os homens mortos em seus temas vivos é isso aí pronto perfeito encerramos o podcast obrigado a todos leia os clássicos vai um abraço olha foi um belo de um fechamento nós já extrapolamos o tempo aqui de um jeito recorde que nunca foi antes feito quanto tempo deu? sei lá tem umas duas horas de gravação ali o editor você tá pensando no trânsito que ele vai pegar tem um monte de coisa é que não dá pra ver mas tem um monte de coisa pra ele pegar aqui vocês não estão imaginando o pessoal já tá desligando a luzinha e embora ali e a gente é aqui já beira cerveja parece final de gauchão um grenal os caras tão atrás assim a referência do cara o repertório imaginativo do cara o repertório imaginativo do cara é olha eu vou ler uma frase de Chesterton aqui ou o grenal é a mistura do Brasil com o Egito Chesterton e o grenal é a vida dele é uma coisa tanto é que eu fui eu tenho a honra de ter sido escolhido aqui na empresa pra escolher os jogos da copa que nós vamos olhar aqui na empresa evidentemente serão todos é eu falei pro pessoal vocês gostam da Sérvia que nós vamos ver jogo da Sérvia vai ter jogo da Sérvia bom primeiro de tudo eu queria agradecer Thaís pela primeira vez que você esteve aqui foi um grande prazer olha que grande aquisição tivemos aí quero dizer muito obrigado prazer foi meu foi uma satisfação enorme estar aqui com vocês hoje conheceu o Taiguara pessoalmente inclusive uma satisfação enorme muito boa até agora que a gente só lia aquelas sequências no Instagram lá é então mas por trás das telas é muito legal né essa experiência de conhecer por trás das telas é muito bom muito obrigado é não respeita você vê que é uma pessoa é uma pessoa de verdade não é só Thaís desculpe todos os nossos men's interrupt ah men's tudo que a gente não não me senti muito oprimido como é o nome mesmo men's men's sei lá men's sei lá vão cancelar o podcast por causa desses comentários ainda bem que é o último episódio dessa temporada não e daqui que a pessoa chega e ao fim do episódio esse pessoal que gosta de cancelar não vai aguentar entendeu já bilhou a cabeça já era saiu na hora que falamos que a verdade não é relativa não peraí isso aí é mentira não isso aí já tá muito além na hora que a gente nós já matamos ele no Averroi Júnior obrigado também pela tua presença aí como sempre valeu cara valeu apesar do protesto pessoal usei a flanela é infelizmente você vê que essa nosso querido chefe tá enlouquecido comigo mas é claro tive personalidade a toalha do piquenique foi meu último podcast o cara querendo dar aula de moda pensou que o podcast era sobre moda meu Deus do céu não tem condições isso aí valeu isso aí é apropriação cultural do Nordeste prazer imenso o pessoal se veste melhor vai bonitinho olha aqui temos a prova viva eu vim esperando vou deixar o Taiguara se sentir em casa o cara veio o cara pensou o cara pensou o Nordeste é só faz quadrilha só São João o Nordeste é só São João a próxima vez que ele vier vou tentar de terno esperando o podcast Taiguara um grande prazer foi um grande prazer conhecê-lo pessoalmente tê-lo aqui muito obrigado pela aula aí pelos ensinamentos esperamos tê-lo aí mais vezes quem sabe e com certeza o prazer foi todo meu isso aqui foi excelente espero que todo mundo que assistiu aí também tenha podido pegar um pouco daquilo que a gente a gente conversou aqui às vezes a gente a gente brincava às vezes a gente tá elevando demais a coisa mas pensa a gente tem que elevar as pessoas exatamente as pessoas tem que ser elevadas se a gente for revelar tudo por baixo não tem futuro e a vida intelectual exatamente pra isso então pra mim foi muito bom e eu espero que o pessoal pra as pessoas também tenha sido legal e será um prazer estar aqui com vocês outras vezes gostei muito de vir aqui e virei de novo muito bom e a você que esteve conosco até agora muito obrigado não deixe de se tornar assinante da minha biblioteca católica é a venda no final se você veio até aqui porque você gosta da empresa então isso aí clica no link na descrição e adquira o teu box desse mês e nós voltaremos em breve com a segunda temporada do Tertúlia um grande abraço e até mais valeu